Esse canto que a gente vai ensaiar agora é muito bonito, hein? Vale a pena você ficar até o final para aprender. Vamos começar pelo refrão? Vamos repetir esse refrão para que você cante comigo. Quando o meu servo chamar, dei de atender, estarei com ele na tribulação. Repete, até aí. Quando o meu servo chamar, dei de atender, estarei com ele na tribulação. Dei de livrá-lo e glorificá-lo e lhe darei longos dias. Essa segunda parte, ei de livrá-lo. Dei de livrá-lo e glorificá-lo e lhe darei longos dias. Ok? Então agora o refrão inteiro. Cante comigo. Quando o meu servo chamar, dei de atender, estarei com ele na tribulação. Dei de livrá-lo e glorificá-lo e lhe darei longos dias. Dei de livrá-lo e lhe darei longos dias. Tranquilo? Até agora? Podemos passar para as estrofes? Então vamos lá. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Para baixo, depois para cima. Segunda estrofe. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá te proteger-te. Com seu escudo e suas armas defendente. Foi? Repete então. Primeira e segunda estrofe. Direto, hein? Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Dois. No caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá te proteger-te. Com seu escudo e suas armas defendente. Refrão. Quando o meu certo o chamar. Dei de atendê-lo. Estarei com ele na tribulação. Dei de livrá-lo e glorificá-lo. E lhe darei outros dias. Viu só a beleza desse canto? Próprio para o tempo da quaresma. A quaresma é muito rica em conteúdo. Um conteúdo profundo, denso. Que nos faz realmente pensar na penitência, na conversão, na oração. Inclusive, se você quer conhecer mais sobre os cantos do tempo da quaresma, a liturgia desse tempo, eu preparei um conteúdo especial. Eu quero convidar você a participar comigo dessa formação online. Você vai poder fazer aí a hora que você quiser, de onde você estiver. Desde que tenha internet, tá? No celular ou no computador, tanto faz. As informações dessa formação estão aqui embaixo do vídeo, na descrição. Assim que a gente terminar o ensaio, você corre lá e dá uma olhadinha. E o link desse vídeo que a gente está ensaiando, você pode compartilhar com os demais membros do seu grupo, da sua comunidade. Assim todos vão poder se preparar melhor para cantar, para celebrar. Isso é muito importante. E até mesmo o ensaio. Se você for reunir depois para ensaiar com o seu grupo, todos já vão chegar mais preparados. Vai fazer o tempo render. E a celebração, consequentemente, vai ser melhor celebrada. Com formação, com consciência, com segurança. Vamos juntos. Passar esse canto agora inteiro, hein? Quero ouvir você. Quando o meu servo chamar, Hei de atendê-lo, Estarei com ele na tribulação, Hei de livrá-lo e glorificá-lo, E lhe darei longos dias, Quem habita ao abrigo do Altíssimo, E vive a sombra do Senhor onipotente, Diz ao Senhor, Sois meu refugio e proteção, Sois o meu Deus, No qual confio inteiramente. Quando o meu servo chamar, Hei de atendê-lo, Estarei com ele na tribulação, Hei de livrá-lo e glorificá-lo, E lhe darei longos dias, Do caçador e do seu laço, Ele te livrá, Ele te salva da palavra que destrói, Com suas asas a beirar de proteger-te, Com seu escudo e suas armas defender-te. Quando o meu servo chamar, Hei de atendê-lo, Estarei com ele na tribulação, Hei de livrá-lo e glorificá-lo, E lhe darei longos dias, Prontinho. Tá ensaiado, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se é a primeira vez que você ver um vídeo meu, aproveite e se inscreva, E se junte a essas milhares de pessoas que estão ensaiando juntos online, Comigo. E não esqueça também da formação. Formação, canto diário, Todas as informações que eu posso te ajudar, Estão no meu site e o link tá aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.